Muito bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luiz Guarães, 444 mais Rua Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Aniverso, mostrando para vocês o sol mais bonito do universo, que é o sol de Fortaleza, Ceará, Terra do Sol e da Luz, mas o principal que nós vamos mostrar para vocês é a plantação de mamão de Sérgio Machado, tem mamão ali, tem mamão aqui do lado, não obstante, porém, muito embora contudo, todavia, vocês dizem, rapaz, mas eu não vejo esse cara quase tirando mamão, está aqui ele tirando mamão, mamão com o rosto, Sérgio, coloca a parte inversa aí do, olha aqui o Sérgio Machado, ele investe aí, vai tirar agora aqui os mamões, espera aí Sérgio, tem calma, espera aí rapaz, mamões, né, rapaz, o sol está dando bem no meu rosto, pronto, vai lá Sérgio, arrocha o não, Sérgio Sérgio Machado, colhendo mamão da sua plantação, esse é o maior plantador, o maior produtor de mamão do mundo, senhoras e senhores, e tira mamão na maior categoria, vejam só, olha a experiência do homem, já tirou um, vamos lá, partindo para o segundo mamão, o Sérgio Machado tirou o segundo, e agora só falta um, preparou o Sérgio Machado, cutucou, cutucou, ou catucou, uns dizem cutucou, outros dizem catucou, o importante é tirar o mamão e tirar o terceiro, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, está aqui Sérgio Machado, o maior plantador de mamão do mundo, olha só, e pegou um, pegou dois, e pegou três, e vamos agora após o almoço, fazê-los de sobremesa, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, Sérgio, você é o irmãozinho, querido amado, você é sensacional, valeu Jesus!